Tudo é motivo Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu gosto de você e você gosta de mim A gente não pode continuar assim Senão é ponto final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Quando eu te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Há um tempo atrás Há um tempo atrás eu tava Na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto Quero assim E se hoje estou feliz É porque você está perto de mim E não dá pra desfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou teu demais Ninguém te amo tanto E sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse Eu fico como se tivesse Só você para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar A minha vida mudou pra melhor A minha vida mudou Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem Para mim Achei que a nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Passou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Passou Terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde Fatalmente Terá outro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde Fatalmente Terá outro em seu lugar É É É É É É É É É